Olá, turminha do Breno, tudo bem? Tia Nizete veio aqui para dizer que está muito feliz, porque a minha tarde, a partir de hoje, será juntinho com você. Isso mesmo, nós teremos tardes muito divertidas, com muitas músicas e também muito aprendizado. Isso mesmo. E Tia Nizete trouxe hoje uma surpresa, uma caixa. O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos ver? Agora eu vou botar a minha mão. O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? É dois, um, dois, três e um. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? É um, dois, um, dois, três e um. O que será, o que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será, o que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? E aí, gostaram da caixa surpresa? Legal, né? Tia Nuzete adora fazer surpresas. Vamos começar a nossa aula com a oração. Mãozinhas, um, dois, três. Papai do céu, proteja toda a minha família, a minha escolinha, os meus amiguinhos e a minha professora. Amém. Agora vamos cantar uma musiquinha bem legal. A musiquinha da chamadinha. Isso, assim. Vamos acompanhar com a Tia Nuzete? Palmas, palmas, palmas. Eu vou te falar. A chamada vai começar. E aí, o P1 tá aí? E aí, está? Que legal! Olá, dorminha do P1. Como é bom te ver? Bato palmas, digo oi para você. E aí, que legal. Tia Nuzete tá tão feliz de estar aqui com vocês. Agora vamos cantar a música do Palhaço Picolé? Vamos lá? O Palhaço Picolé, lê, lê, ele é, 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 engraçado. Ele pula lá, ele grita, tá? Viva, viva o Palhaço Picolé. Lê, lê. Agora, a nossa aula de hoje será sobre os números. Isso mesmo, os números. E Tia Niu Zete trouxe os números para apresentar para vocês. Para a gente fazer uma atividade bem legal. Então, vamos contar? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E eu deixo dez com vocês. Dez. Como é o dez? Como é o um e o zero? Muito bem. Agora, a Tia Niu Zete vai explicar como é para fazer a atividade com a ajuda da mamãe. Tá bom? Então, turminha, agora nós vamos fazer o calendário. Então, vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Nós vamos marcar no quadradinho do dia 27, como é que está o dia hoje. Se estiver o sol, nós vamos desenhar um sol bem feliz. Se estiver nublado, nós vamos colocar uma nuvenzinha triste. E se estiver chovendo, nós vamos desenhar os pinguinhos de chuva. Tá bom? Agora, a Tia Niu Zete vai explicar a nossa atividade. Bom, primeiro, vamos escrever com a ajuda da fichinha o nome completo nessa linha. Tá bom? Depois, nós vamos completar a sequência. Vamos colocar nos quadradinhos os números que estão faltando. Depois, vamos contar o número de estrelinhas e colocar aqui nesse espaço. Por exemplo, quantas estrelinhas nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro. Então, nós temos quatro estrelinhas. Então, aqui nesse espaço, nós vamos colocar o número quatro. Outro exemplo, quantas estrelinhas vamos contar? Uma, dois, três, quatro, cinco, seis estrelinhas. Então, nós vamos colocar o número seis aqui. E assim por diante. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e amanhã estarei de volta com mais atividades e mais surpresas. Beijinhos!